E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seu louco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô careca, rapaziada. O negócio é o seguinte, vocês viram aí que eu fiz uma cirurgia. Uma cirurgia, mano, de uma das coisas assim que mais me incomodava na vida, se não for, que mais me incomodava, que era o meu cabelo, né? Muita gente vai falar assim que nunca tinha visto o meu cabelo, que nem sabia que eu tinha calvície. E esse era o plano, era não mostrar mesmo que eu tinha uma calvície aí pra vocês. E olha isso aqui, mano. Eu acabei de fazer um implante capilar com o doutor Pedro Cavallari. Vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês verem, rapaziada, ó. Olha aí minha cabeça, como é que tá, mano. E nesse momento aqui, agora, eu tô saindo aqui de casa pra gente ir numa consulta pós-operatória, onde é feita a primeira lavagem do meu novo cabelo, né? O cabelo, ele foi implantado. No caso aqui, foi tirado o cabelo da parte de trás da minha cabeça e distribuída pra frente, né? E eu vou lá agora, tô indo lá encontrar com o doutor lá na clínica dele. A gente vai fazer a primeira lavagem. E eu tô levando vocês junto comigo porque eu não faço ideia de como que vai ser isso aí, né? Eu não faço ideia de como que vai ser essa lavagem. Eu não sei se vai doer, não sei se vai arder. Eu sei que, assim, tô saindo aqui de casa agora, nesse momento. Eu não posso nem ficar muito tempo aqui, porque é recomendado que eu evite tomar sol. Bom, tô apto pra dirigir tranquilo. Então, vou entrar aqui, só toma cuidado pra não bater a cabeça aqui, velho. Ô, Jack, você tá indo junto, cachorro? Jack está indo junto com a gente. Meu pai vai comigo. E logo, logo, quem vai fazer eu sei, hein, pai? Amanhã. Amanhã meu pai também vai fazer, rapaziada. Eu e meu pai de cabeleira nova. Fala aí, vamos ficar chique? Não, agora você já sabe, né? Que você vai ficar igual eu aqui, né? Com o coco desse jeito, né? Só que em dezembrão, fala aí, como que vai tá? Tá miludo. Em dezembrão não vai tá como? Hein, Jack? Fala aí. Vai tá daquele jeito, né, pai? Jack precisa, né? Jack tá precisando? Falaram que o Jack tá ficando com barba branca, pai. Tadinho. Coitado do Jack. Ô, Jack. Quatro anos já tá assim. Tá com barba branca, cachorro? Isso é estresse, viu? Isso que dá aí, pegar cachorrinho e fazer oito filhos. Aí fica aí estressado, revoltado. Bom, faz o seguinte, bora lá, pai? Bora. Vamos que vamos, rapaziada. Eu tô filmando aqui do meu celular. Lembrando que tá rolando uma rifa de um iPhone 12 Pro Max. Semelhante a esse que eu tô gravando aqui, onde você pode ganhar o celular. Ou sete mil reais em dinheiro. E pra participar, custa apenas R$1,99. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Vão lá e participem, porque tá acabando, beleza? Vamos pegar aqui, caranga. Vamos bater ali uma ré e macha. Fiu! Dale, dale, dale. Rapaziada, cheguei aqui na clínica. Nossa, tá um solzão, mano. Bom, vamos entrando, vamos entrando. Vamos entrando. Vamos ver aqui como vai ser isso aqui. Meu pai tá sofrendo com o Jack ali. Oi, é o Mike? Consulta com quem? Doutor Pedro? Alô, gente. Rapaziada, como será que vai ser essa lavagem pós-operatória? Eu tô curioso, hein? Tá que eu vou esfregar com uma bucha? Ah, vai. Uma buchinha, uma escovinha? Escova de gente. Acho que o Jack não pode entrar, não, hein? Ó, galera, a gente vai fazer a primeira lavagem aqui agora. Doutor Pedro tava aqui agora, ele explicou tudo certinho pra mim. Meu pai vai acompanhar aqui, ele vai ajudar a lavar lá em casa, hein? Se eu não conseguir, hein? E é bom que eu acompanho também e já lavo o seu, né? Que a gente vai fazendo o seu também. É amanhã. E ela é a? A Eloísa. A Eloísa. A Eloísa vai mostrar aqui a primeira lavagem. Ih, acompanhando aí então, hein? Aí, 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 amiga, aí. É bem tranquilo, sabe? É, né? Então, você vai tá um pouquinho mais desconfortável. Mais sensível, né? Aham. Ó, essa parte vai incomodar um pouquinho. Só agora, a gente não vai refazer esse curativo. Atrás já vai ficar sempre. Já vai ficar sempre. Nossa, já tô sentindo. Aí, pegou um ventinho. É. Então, beleza, hein? Essa parte aqui, eu vou jogar só água oxigenada. Só pra gente tirar, né? Porque assim, tá ótimo. Um sombromão. Aí, pra lavar, vai usar um aborruçador ou um chuveirinho, tá? Mas bem leve, com baixa pressão, tá? Vai umedecer. Alguns pacientes conseguem lavar no banho. A fatura aqui tem que ser água, temperatura ambiente. Não pode ser água quinta, tá? Nem quente, nem geladona, né? Não, gelado até pode. É, assim dá. É. Aí, depois de umedecer, umedece a mão com água também. Daí, vai usar um shampoo de bebê, tá? O que a gente tem aqui é o da Johnson. Ele só tá em um outro pote pra fazer espumar mais fácil. Aqui na área do transplante, vai posicionar, vai dar uma pequena pressionada, tá? Hoje tá bem doloridinho pra ele. Precisa uma palpadinha mesmo, né? É. Porque é a primeira vez que a gente tá lavando, então você deve tá com aquela sensação, assim, de que bateu e tem alguém apertando, né? Mas na frente tá doendo, né? Atrás aí tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo, né? É que aqui é onde coloca mais, né? Maior densidade. Daí, aqui na parte doador, ó, pode fazer movimento circular, tá? Aqui não tem problema. E a tendência é que essa dorzinha vai diminuindo. Aqui atrás, às vezes, fica um pouco mais ardido, assim, né? Amanhã você já vai sentir diferente, tá? Essa gravatação é no primeiro dia mesmo. Só tá se você bater, daí, tá? Bater a cabeça, ou dormindo, né? Esfregada, aí pode ser que sim. Essa parte da água oxigenada você não vai fazer na sua casa, tá? É só a colada normal mesmo e o Johnson, né? Só, aham. Tem que lavar todos os dias? Todos os dias, tá? Aí, pra secar, só vai pegar a toalha, ó. Também pressionar. Você vai fazer nesses primeiros sete a dez dias. Pedro também? É Pedro pai. Ah, é o Pedro pai? Ah, é o Pedro Cavalari e o Junior aí, ó. É. Esse já implante, já faz tempo que o senhor fez? Eu fiz no carnaval do ano passado, tem um ano. Já, o cabelão tá? Tá. Tá ótimo, né? Tá. Quase normal. É, que leve. Porque agora o doutor Pedro gosta que faça uma drenagem que fica um pouco inchado, tá? É isso que eu vou fazer. Essa aqui mantém, ele falou por causa do inchaço, né? Aham. Não tem ano até quando? Ó, você fez... Até desinchar. Não, você fez a transplante ontem. Aham. É quarta, quinta, sexta, no sábado você pode tirar. E eu achando que ela era menos importante? Não, ela é porque assim, ó. É, por conta da cirurgia, enche um pouquinho. E também precisa colocar a solução anestésica, né? E aí essa solução, ela vai precisar, é, ser absorvida pelo corpo. Só que ela não é absorvida aqui na cabeça, ela é absorvida aqui na lateral e aqui no pescoço. Só que a hora que desce, quando não tem esse esparadrapo aqui, desce pro olho, né? Você vai ficar parecendo um reponente. Não vai fazer mal, então é desconfortável só. Ó, gente, terminamos aqui. Obrigado, Luísa. De nada. E, ó, cara, a que eu achei que essa é a primeira a tirar, vai ser a que vai ficar, essa daqui, né? Ela explicou, eu acho, mais cedo ela explicou, ó. Sim. Eu acho que essa aqui é pra segurar o inchaço, galera. Pra ir pro inchaço, não vir pro restante do rosto. O resto aqui, ó, tirando tudo, né? Tá aí, ó, cabeleira. Agora, vamos voltar pra casa. Obrigado, hein, Luísa? De nada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Bora, Jack. Bora. Desarrumou gente pra cuidar de você aí, cara. Hã? O que foi, gordinho? O que foi? Hein, gordinho? Bora pra casa? Bora, 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 bora. Ah! É isso, vocês viram aí, né? Fizemos a primeira lavagenzinha, já tirou o restante dos curativos. Ficou só o da testa, né? O da testa, igual ela explicou ali, é pra manter um inchaço longe dos olhos. E não, ia inchar o meio da testa. Vocês estão vendo que minha cabeça, mano, tá inchada. Dá pra ver que tá inchada, não dá? Tipo, do lado aqui, ó. Tá bem inchadinho. Relaxa que você vai ficar o Pokémon também. E agora, vamos que vamos. Começar um dia aqui agora de gravações. Vamos pra cá de gravação. Jack marcando o território, né? Isso, Jack. Marca, Jack. Marca o território, Jack. Ai, ai, ai. E você não tá nem aí? Você deixa, né? Bora, Jack. Bora, 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 bora. Chega de mijar, chega, chega. Cara, ele quer lavar o negócio ali de mijar, velho. Não é bem assim, não. Ai, meu Deus, rapaziada. O que vocês estão achando desse processo todo aí? Cara, só de entrar um pouquinho no sol aqui, minha cabeça ferveu, mano. Eles falaram que não era pra pegar e ficar no sol, né? Então, vamos evitar. Eu sei que só de ficar um pouquinho ali, meu couro já tá queimando. E eu sei que eu não mijar. Amanhã é seu dia. Se prepara. Vamos sair daqui. Vou lá pra casa de gravação agora. Tem várias coisinhas pra gente fazer. E vocês vão acompanhando aí minha recuperação, evolução. Não vai ser uma coisa assim que eu vou deixar de mostrar pra vocês. Então, vai ser muito top essa mudança que a gente tá fazendo aí. É um negócio que eu já pensava em fazer há bastante tempo. Então, vocês vão acompanhando tudo aí. Essa evolução na minha cabeça. Na minha peruca aqui. E, rapaziada, agora o que resta aqui é ter paciência. Pra esse aqui melhorar mais, confesso pra vocês, mano, que a saída no sol, velho. Cara, chega a cozinhar a cabeça. Então, eu vou ter que ter uma cautela. Vou ter que tomar cuidado. Não vou poder andar de moto. Não vou poder colocar o boné por vários dias, né? O doutor falou 30 dias, mas aí, doutor, 30 dias eu já não sei, hein, cara. Apesar que, rapaziada, depois que sair esse aspecto aqui, ficar tipo o cabelinho crescendo, acho que eu não ligo de aparecer dos vídeos com o cabelo ralo, com o cabelo bem baixo, como se eu tivesse raspado na 1. Vamos acompanhando, vamos aguardando. Sem pressa, esse aqui é um negócio que eu vou passar uma vez na vida só. Não vou ter que passar de novo. Teve gente que comentou aí, conhece pessoas que fizeram isso e não deu bom. Então, no caso, são pessoas que não cuidaram pós-cirurgia, tá? Tem que cuidar do mesmo jeito, né? Cara, essa cirurgia é um negócio que motiva muito a continuar cuidando. Diferente de lá começar a tomar aqueles remédios, aqueles negócios que vendem lá no barbeiro e tals, sem você pegar e ver um resultado. Aqui eu já vi um resultado, então não vejo mal nenhum em estar tratando isso. E muita gente está com dúvida, pode chamar o doutor Pedro lá no Instagram. Chama ele lá, que ele vai estar auxiliando vocês, beleza, galera? Bom, vou fazer o seguinte, vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer em geral que está acompanhando, muito obrigado. E eu vou indo nessa e até a próxima, hein? É nóis, valeu! E fui, estou até conseguindo falar normal já, hein? Haha, moleque, fui!